Tchão, grande jogo, vencendo a equipe da Santa Maria foi do 10 a 2 e agora a classe de cara para a grande final esperar ou o Futinic ou a União CM. Ah sim né Alencar, esse era o objetivo da equipe esse ano né, chegar nas finais, infelizmente no Guarapavano a gente não conseguiu. E agora brigamos aqui e esperar um dos dois adversários que vai ser uma grande final e um adversário muito difícil. Hoje você estava com a torcida especial, teus filhos aí torcendo para você? Ah sim, hoje eles vieram assistir né, o mais velho já está nesse caminho também e hoje eles vieram prestigiar. Vescuinho, um grande jogo, vencendo a equipe de Santa Maria 10 a 2 e agora a classe de cara ir para a grande final da Copa Grésia. É, graças a Deus né Alencar, foi um jogo de começo ali corrido, os piálios tem a qualidade de bola, a passe, mas graças a Deus nosso time se comportou bem na quadra e o nosso objetivo que é chegar na final, estamos aí agora com uma vitória ainda bem espaçosa sobre eles né. Mas agora é só comemorar e esperar chegar a final, ver quem entre o Shader e o... esqueceu o outro nome do time ali, o União e o São João, esperar eles agora ver quem quer e torcer só. Bob, um grande jogo, 4x4 no normal, 2x1 na porrogação, agora a classe de cara aí para a grande final aí contra a equipe da Juventude. Fiquei jogando né. Isso aí Alencar, o público que compareceu no ginásio aí pode acompanhar com certeza uma grande partida de futsal. É um jogo de alto nível, jogo de nível paranaense aí, vários atletas rodados já e graças a Deus com o trabalho nós que a gente vem trabalhando vários campeonatos com o time do Futinix aí conseguimos almejar mais essa final aí, que era esperado por todos aí. Essa parceria de vocês vem lá do pinhão, você, o Diego, o Fernandinho, já de longa data né. Exatamente, os caras, o time do Futinix aí fez o convite para a gente, de todo o projeto deles um projeto sério, que eles almejam alcançar coisas maiores ainda, a gente está nessa parceria legal aí. Com certeza com o intuito de fazer uma grande competição durante o ano aí. Fernandinho, um grande jogo, 4x4, normal 2x1 e agora classificado para a grande final aí. É, graças a Deus né, boa noite a todos primeiro mesmo, é, graças a Deus ainda conseguimos, nós sabíamos que era um jogo difícil, quarta-feira a gente jogou contra eles, já foi difícil o jogo né, ganhamos acho que 4x3, 5x4 também, foi um jogo bem difícil né, e hoje não ia ser diferente né cara, dois times bons né cara, e graças a Deus a gente conseguiu sair com a vitória e na prorrogação, e agora focar na final né, se Deus quiser ser campeão. Eu queria falar dessa parceria de vocês do pinhão, você, o Bob, o Dieguinho, essa parceria já da longa data. Sim, sim, faz muito tempo a gente joga junto, o trozamento já ajuda né cara, e é isso aí cara, vamos buscar o título agora né, se Deus quiser né, com os pés no chão né, com humildade e tudo né, se Deus quiser ser campeão. Diego, um grande jogo, 4x4, 2x1 e agora classificado para a grande final, o que é jogão né? É, foi um grande jogo, digno de uma final, a gente sabia que o jogo quem errasse menos ia sair com a vitória, a gente teve uns erros que não pode ter, principalmente na prorrogação, é um jogo de 5 minutos corridos, a gente não pode levar um gol como a gente levou, mas teve a força de se manter vivo, conseguir o primeiro e depois se manter forte para conseguir a virada, graças a Deus a gente chega com força máxima para essa final e vamos tentar conquistar nosso primeiro título.